Fala rapaziada, beleza aí? Aqui o Joia Delacare da Alacare Race Group trazendo conteúdo relevante, conteúdo de desenvolvimento para vocês aqui no canal. É o nosso canal de marketing esportivo aí. Beleza com vocês, pessoal? Tudo bem? Então vamos direto ao assunto, não vamos ficar enrolando não, não vamos enrolar não. Captar patrocínio não é pedir esmola. Tem muita gente aí pedindo esmola, tem muita gente aí pedindo esmola. Captar patrocínio não é pedir esmola. Mas antes que a gente entre no assunto, pessoal, nós temos conteúdo de desenvolvimento no nosso blog, no nosso Facebook, no nosso YouTube, conteúdo semanal, semanal. Entra lá no nosso Facebook lá, que tem a programação lá, a programação do blog, do blog, do Face e do YouTube, tá? E nós temos o nosso grupo de WhatsApp, onde eu dou mentoria, onde eu oriento uma turminha de pilotos aí, entra você lá também, a gente já tem o pessoal com bastante resultado lá. Tamo junto? Então vamos ao conteúdo de hoje, que vai ser um bate-papo. Hoje vai ser um bate-papo, vou deixar meio freestyle hoje aí, tá? Captar patrocínio não é pedir esmola. Pessoal, eu já fiz um vídeo uma vez no Facebook falando sobre isso, tá? Galera, captar patrocínio não é pedir esmola. Captar patrocínio é relacionamento, é network, você tem que desenvolver um projeto de médio e longo prazo com patrocinador, tá bom? Não é você ir lá, ficar mendigando. Pessoal, eu já cansei de falar aqui. Por que que eu tô abordando esse tema? Porque eu vejo aí os pilotos ficam mendigando na porta das empresas, esmola. Não, tem que ser profissional, pessoal. Faz uma apresentação, monta um projeto, faz uma planilha, mostra pra empresa que o seu projeto é sério, mostra pra empresa que você é sério, é consistente, é sólido. Tem que mostrar solidez, tem que mostrar que o seu propósito, que você vai correr, que é sério, que você vai dar ROI, vai dar retorno de investimento para ele. Entendeu, pessoal? Não é ir lá, ficar, me dá aí, qualquer coisa. Não, faz as cotas, faz o projeto, faz as cotas, põe lá a cota que você quiser, 1, 2, 3, 4, silver, gold, platinum, a cota que você quiser. Aí, se você quiser que ele te dê um valor que não esteja na cota, faz uma cota de apoio, uma cota pessoal. Mas, pessoal, tenham na cabeça de vocês pedir patrocínio, não é pedir esmola. Ponha isso. Cartismo e automobilismo é esporte profissional. Você tem que se profissionalizar. Você quer patrocínio? Quer patrocínio? Você quer alguém para subsidiar o seu projeto? Não é simplesmente você pegar uma pessoa para te dar um trocado e você ir lá correr. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tem uma série de fatores que levam a empresa a patrocinar você. Vocês me entenderam? Olha, eu tenho vários vídeos aqui, vários vídeos. Olha aí nas nossas playlists aí. Temos vários vídeos, eu falando sobre isso, dando dica, ensinando como que vocês têm que fazer. Tá bom, pessoal? Vamos parar com isso. É feio, é feio. Não é legal. Seja profissional. Monta o projeto. Faz uma apresentação. Você quer fazer um portfólio? Quer fazer um portfólio de captação? Fala com a gente. Fala com a gente. A gente monta o portfólio de captação para você. Quando eu montar um portfólio de captação, eu dou todas as dicas de como você tem que fazer com a empresa. Se você não quiser contratar os serviços da gente, eu oriento você. Está no nosso grupo de WhatsApp, que a gente dá uma força para você lá. Mas, pessoal, vamos fazer a coisa profissional. Seja profissional. Não queimem o automobilismo e o cartismo junto às empresas. Porque as empresas, elas ficam sempre com o pé atrás. Mas por quê? Porque cheio de aventureiro, cheio de gente que chega lá se aventurando, quer trocar trocado para poder correr. Não é assim que funciona. A empresa quer retorno. A empresa quer a imagem dela. A empresa quer quem valorize o blend dela, a marca dela. Vamos ser profissionais. Tá bom, pessoal? Pedir patrocínio não é pedir esmola. É um projeto profissional. Tá bom? Vamos fazer a coisa da forma correta. Tá? Da forma correta. Beleza aí? Desculpa, desculpa. Eu tinha que falar. Pronto, falei. Pronto, falei. Eu tinha que falar isso e aproveitei o vídeo de hoje para falar. Vamos ser profissionais. Vamos captar a coisa da forma certa. Tá bom, galera? Dei meu recado. Como é que é? Pronto, falei. Galera, fechando aqui. Vamos falar sobre nossos parceiros, né? Sobre nossos parceiros. Arca do Design, que cuida da nossa edição de vídeos. E é quem faz também as apresentações dos pilotos aí. Dos nossos pilotos e dos pilotos parceiros, tá bom? Vou deixar aí depois aí no discativo do vídeo aí os contatos. Personal Comunicação, quem cuida do nosso site. Show de bola aí. Empresa top na área de marketing digital. Pilotec, maior centro de preparação de pilotos da América Latina. Nosso super parceiro. Beleza? Galera, inscreva-se, curta, compartilha, acione os sininhos da notificação. Bata o dedo aí, curte aí, curte aí com a gente aí, galera. Curte a gente. Se inscreva no canal, dá aquela força aí. Dá uma força pra gente, pessoal. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos junto aí. Tá bom? Eu vou deixar aqui, ó. www.lacaileracegroup.com Nosso link de serviços aí pra você saber sobre os nossos serviços. Sobre o que a gente faz. Portfolio de captação. Informação, tudo aí, tudo isso aí que eu venho falando. Nós temos aí. Entra lá pra você tomar conhecimento aí. Tá bom, galera? Pessoal, forte abraço. Pronto, falei. Eu tava querendo falar isso. Tava já lá aqui. Há um tempo, falei. Forte abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. Gratidão sempre. Entregue seus projetos na mão de Deus e trabalhe forte, que vai dar tudo certo. E outra coisa. Ai, ia esquecendo antes de eu fechar. Go Race, hein? Go Race, nosso programa de incentivo. Vai aí nas redes sociais. Aí tem um vídeo. Lá no Facebook também tem banner. Tem todo informativo no nosso blog. Também tem. Go Race. Até 70% de incentivo pros cartistas. Tá bom? E entregue seus projetos na mão de Deus e trabalhe forte. Tamo junto, pessoal. Obrigado.